Hoje nós vamos falar sobre técnica de Grabovoi fazer a sequência numérica para receber dinheiro inesperado. Sabe aquele dinheiro que você está com uma causa na justiça que já esqueceu? Você vai e, de repente, você recebe uma notificação que você vai receber esse dinheiro. Alguém que lhe deve algo vai lhe pagar. De alguma forma vai surgir. Comigo já aconteceu assim. Eu parei de trabalhar faz muito tempo e, de repente, eu vi no Google pesquisando, não sobre o dinheiro, eu estava pesquisando sobre outras coisas e surgiu dizendo que quem trabalhou doando tanto a tanto para fazer contato com a Caixa Econômica Federal, que tinha o FGTS, um residual, para receber. E eu tinha esse residual. Nunca imaginei. Foi um dinheiro inesperado. E, por sinal, um bom dinheiro. Então é assim que acontecem as coisas. Então faça também o que vai acontecer com você. Vamos lá. Digamos que você vai fazer à noite. A primeira vez que você vai fazer. Para o 520, que é o dinheiro inesperado. É a sequência numérica para o dinheiro inesperado. É o dinheiro que você vai receber. Coloque logo isso na sua cabeça. Eu vou receber. Pense nisso. Aí você pega uma folha, de papel, qualquer folha. Você vai escrever. Recebo dinheiro inesperado. Ativo. 520. Desculpa. Gente, nunca fale 520. Fale sempre. 520. Tá? Então aqui, olha. Ativo. 520. Você escreve e fala em voz alta. De preferência. Ah, Lu, não posso. Porque tem gente aqui. Então faça no pensamento. Se você fala em voz alta, isso potencializa mais essa realização. Tá? Chega mais rápido. Aí fez isso, você vai aqui, olha. 520, 520, 520, 520, 520, 520. Você vai escrever 520 36 vezes. Aqui eu fiz 12, 12 e mais 12. 36. Escreveu essas 36 vezes? Aí você fala no final. Ativado. Ok? Isso você fez a primeira vez à noite. No dia seguinte de manhã, você guarda essa folhinha, tá? Fez à noite antes de dormir. Pouco antes de dormir. Não é bem antes. Pouco antes de dormir. Aí você pega essa folhinha, guarda ali na sua mesinha de cabeceira, embaixo do seu travesseiro, do lado, não importa. Mas no dia seguinte, quando você acordar, você vai pegar essa folha e vai ler. Recebo dinheiro inesperado. Ativo. 5, 2, 0. Aí você repete. 5, 2, 0, 5, 2, 0, 5, 2, 0. Repete tudo aqui. No final. Aí, ativado. Você fez pela manhã. À noite, você vai fazer a segunda folha. Vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Segunda folha. No dia seguinte, você vai... Detalhe. Gente, quando fizer escrever, você vai falando em voz alta, de preferência, tá? Fez a segunda folha. Quando foi no dia seguinte, Você vai fazer nova... Não vai fazer. Você vai apenas ler. Sempre pela manhã, que é o segundo dia, né? Você vai ler. Recebo dinheiro inesperado. Ativo. 5, 2, 0. Aí vai. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 36 vezes. Aí, no final, ativado. À noite, você já vai fazer a terceira folha. Igual essa aqui. Você vai escrever mesmo. No dia seguinte, você vai apenas ler. Igual eu fiz nas anteriores, tá? Quando concluir as três folhas, No quarto dia, você vai pegar essas folhas, Uma de cada vez, você vai queimar literalmente. Quando você queimar, Você tá queimando e você vai dizendo, Universo, Entrego o meu desejo realizado e agradeço. Pega a segunda folha e queima. Acabou de queimar uma, A gente fala a mesma coisa. Universo, Entrego o meu desejo realizado e agradeço. Faça isso com as três folhas. Tá? Eu acho que tá bem explicado, né? Espere o resultado. Você vai se surpreender se no segundo dia, Você já tiver retorno. Porque isso aí tá acontecendo com muita gente. Sobre essa técnica. Agora você tem que tá realmente conectado, Conectada com o seu desejo. Que é receber esse dinheiro inesperado. Você tem que tá vibrando Nessa realização. Acreditando que já foi realizado o teu desejo. Porque não adianta você ficar ansioso. Será que veio? Será que não veio? Não. Faça e entregue. Você já entregou pro universo? Já agradeceu? Não é verdade? Então, não precisa ficar ansioso. Porque vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque todo número, Todo número corresponde O que você vive. A tua data de nascimento é um número. O dia em que tu festeja teu aniversário, Você tá ligado no número. O aniversário do teu amigo, Dos teus filhos, É número. Teu casamento foi no dia tal. O dia em que tu comemora teu namoro, Um mês de namoro, Dois meses de namoro, É uma data. Tudo é número. Tudo do universo envolve número. A tua vida e o que está na tua volta. Então, pense nisso. E acredite. Porque vai acontecer. Não adianta você fazer. Será que vai acontecer? Mas por que aconteceu com fulano? E comigo não acontecem as coisas boas? Não pense assim. Se você for pensar dessa forma, A coisa não vai acontecer. Não importa que o dinheiro Que vai vir naquele momento Seja pouco, gente. Mas já é um sinal Que as coisas estão dando certo pra você. Sempre agradeça. Não importa a quantia. Agradeça. É o dinheiro que tá chegando. Se vem aquela quantia cheia E você agradece, Vai vir mais. E você agradece. Vai vir mais. E você agradece. É assim Que a gente conquista as coisas. Mas lembre bem de uma coisa. Tudo que você fizer, Primeiramente, Agradeça a Deus. Porque só através dele é que nós conquistamos É que nós conquistamos os nossos desejos. É que nós temos sucesso. É que nós vivemos uma vida de abundância. É que nós temos saúde. É que nós conseguimos a cura. É através de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Foi o Criador do Universo. Foi o Criador do Universo. Foi o nosso Pai querido. Então, pense sempre nisso. Porque é muito importante Que você tenha realmente Essa crença. Que você acredite Que realmente O Universo tem o Criador. E que é através dele Que você vai receber O que você deseja. Faça e deixe aqui Seus comentários. E você Que já estou recebendo, gente Mensagem De pessoas que já estão conquistando Começaram a fazer a técnica Da sequência numérica A técnica de Grabovoi E que já está tendo resultado No vídeo anterior Eu falei sobre a técnica 889 Para realizar Qualquer desejo Eu estou deixando aqui Primeiro nos comentários O primeiro comentário Eu estou deixando o link desse vídeo Para você assistir Tem outro também antes desse Assista esse vídeo Que você vai entender melhor Já tem pessoas Deixando o comentário Que já está conquistando Sabe por quê? Porque a pessoa acredita E tem pessoas também Que lá já faz Deixam o comentário Que já faz essa técnica Há algum tempo E que diz Que a vida melhorou bastante Que nunca mais faltou dinheiro Isso é importante, gente É muito bom Você ter dinheiro Para você pagar Uma consulta médica Um exame Eu digo isso Porque a saúde É em primeiro lugar Para você comer bem Morar bem Não está preocupado Sabe Que eu vou pagar isso Que eu vou pagar aquilo Que eu não tenho dinheiro Para pagar a escola Do meu filho Que eu não tenho dinheiro Para pagar minhas contas Não Você merece sempre o melhor Pense nisso Então Faça E deixe seus comentários Aqui Que Deus nos abençoe Um grande beijo E até o próximo vídeo